Se você está entre aqueles que consideram no mínimo estranha a fixação que o ministro Barroso, ex-advogado do Cesare Batiste, tem em relação aos militares, depois de assistir esse vídeo, talvez a sua dúvida fique clareada sobre as verdadeiras razões de tanto rancor em relação à participação dos militares na definição de medidas contra as fraudes nas urnas eletrônicas. Lembrando que foi o próprio Barroso quem convidou as forças armadas a participarem desse processo supostamente para dar ares de legalidade e legitimidade a um processo que, para 99% dos brasileiros, deve, merece e precisa ser aperfeiçoado, principalmente no que diz respeito à transparência, confiabilidade e contagem pública dos votos. Se você quer saber, continue conosco, mas antes eu vou pedir que você compartilhe o nosso vídeo, gaste o dedo, mas gaste o dedo com vontade, compartilhando em suas redes sociais, ampliando o engajamento, mandando para seus amigos petistas, para os isentões, porque esse assunto é de extrema importância. Como todo mundo acompanha, o TSE fez convite a várias instituições, entidades do Brasil para que participassem supostamente dos esforços no sentido de melhorar a confiabilidade das urnas eletrônicas utilizadas no Brasil. Lembrando que, similar ao Brasil, só Bangladesh e Butão. É o tal do BBB. Brasil, Bangladesh e Butão. Não há nenhum mecanismo de auditagem dos votos ou de recontagem ou de confirmação, porque a impressão do voto seria essa garantia. Eu, particularmente, nunca confiei nas urnas eletrônicas e essa minha desconfiança reforçou-se quando o próprio Lula, numa entrevista, disse que ele não teria chegado à presidência da República, não fossem as urnas eletrônicas. Muito sintomática essa situação. E o próprio Zé Dirceu, recentemente, disse que tomar as eleições, tomar o poder é uma deliberação da esquerda. E, num ato falho ou numa brincadeira, sabe-se lá como o próprio ministro Barroso disse que eleição não se ganha, se toma. E aí nós temos que lembrar do Stalin, que é o líder e mentor e ídolo de toda essa cambada da esquerda, quando ele disse que mais importante do que quem vota, é quem vota, é quem contra os votos. Essa frase é atribuída ao Stalin. E eu poderia também lembrar do tio Otto, que diz que nunca se mente tanto quanto antes de uma eleição, durante uma guerra e depois de uma caçada. Mas, de onde vem todo esse rancor do Barroso em relação à presença dos militares nessa comissão, lembrando que as forças armadas foram convidadas a participar do processo. Supostamente, volto a dizer, para melhoria dos mecanismos de auditagem e de confirmação. Aí o que aconteceu? Foi muito simples. Aconteceu um quadro verdadeiramente óbvio. Acontece que o ministro Barroso queria que as forças armadas, que o governo indicasse um almirante da confiança do Barroso. Acreditem. Eles queriam um almirante de latinha, de sardinha. Alguém que pudesse, olha, você vai dizer isso, você vai falar aquilo. Mas o governo, ciente da armadilha, o governo não indicou o almirante da preferência do Barroso. Olha só. E aí o Barroso entrou em pânico, aí o Barroso entrou em desespero, aí o Barroso ficou brabinho. Por quê? Porque o general Braga Neto, em lugar de mandar o almirante de sardinha, de latinha, que o Barroso tinha pedido, que o Barroso tinha indicado, e é a mídia quem divulga isso, o que que fez o Braga Neto? O Braga Neto foi lá e indicou o general Eber Garcia Portela, especialista em guerra cibernética, homem de extrema qualificação, homem de extremo valor e de capacidade. E aí o Barroso não tem ascendência, não consegue mandar. E aí nós podemos buscar um pouquinho mais atrás, quando nós tivemos uma manifestação do Barroso dizendo que era inaceitável dentro da realidade das forças armadas que generais obedecesse um capitão. Observem que fica mais claro para a gente entender que o Barroso não queria ninguém para contribuir para a melhoria e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Ele queria apenas alguém que fosse lá para chancelar e referendar o que eles já determinaram, o que eles já fizeram. Com a chegada desse general Portela, que tem uma trajetória de ampla convivência e de muito respaldo nessa questão da guerra cibernética, o Barroso ficou indignado e acabou botando os pés pelas mãos, acusando as forças armadas de quererem interferir no processo eleitoral. Não, ministro Barroso. O que as forças armadas querem é lisura, transparência e confiabilidade. Fatores básicos que, infelizmente, dentro da atual realidade e sob a atual gestão do TSE, o povo não tem em relação às urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas são uma conquista dos brasileiros, mas mesmo as conquistas precisam ser aprofundadas e aperfeiçoadas. Porque não venham me dizer que as urnas eletrônicas usadas no Brasil são o único mecanismo ligado à internet e à informática que é indevassável. Todos os sistemas apresentam falhas, quer dizer que só as urnas eletrônicas, não? E como é que fica a história daquele hacker que quase pediu trachar para poder entrar mais facilmente, que ficou navegando e trafegando durante meses dentro da arquitetura de informática do TSE? Portanto, o X da questão desse rancor do ministro Barroso é que o Braga Neto, que deve ser o vice-presidente do futuro candidato Jair Messias Bolsonaro, acontece que o Braga Neto percebeu a jogada do Barroso e não mandou, como representante das Forças Armadas, o almirante dos sonhos do Barroso. E mandou em seu lugar o general Eber Garcia Portela. E, Brabinho, o digníssimo ministro Barroso, ex-advogado de um criminoso, de um terrorista, resolveu partir para o ataque contra as Forças Armadas. O momento é de muita seriedade e de muita gravidade. O que nós precisamos é de um sistema eleitoral confiável e de uma apuração transparente, inclusive com contagem pública dos votos. Por que o pessoal do TSE tem tanto medo da democracia? Por que a esquerda tem tanto medo da democracia? Eu queria entender isso. Esse é um enigma que me persegue. Essa é uma angústia que me alimenta. E eu, alimentado, continuo na luta. Se você concordar com o teor do nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Nós precisamos aprofundar os mecanismos para aumentar o nível de confiança, confiabilidade e segurança, não só do sistema de votação, mas também de apuração das nossas eleições de outubro. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. E aí E aí E aí E